Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix, hoje é dia 10 de julho, dia de Santo Olavo. Hoje, a igreja nos convida a contemplar a vida de Santo Olavo, o Santo Rei da Noruega. Nascido em 995 numa família real, Olavo mostra-nos com sua vida que a santidade não escolhe profissão, nem posição social, pois ela não vem sobre classes, mas sim em corações abertos à graça de Cristo. Aconteceu que o jovem Olavo foi para Inglaterra numa expedição, e assim pôde conhecer Jesus, o cristianismo e ser batizado, isto em 1014. Ao voltar para casa, Olavo, que era herdeiro do trono, encontrou o falecimento do pai e os usurpadores do reino. Assim, teve Olavo de assumir o trono e submeter os inimigos pelo combate. Quando esteve no poder, Santo Olavo buscou a santidade como rei, sem deixar de fazer de tudo para levar Deus aos súditos. Por isso, procurou acabar com o paganismo, construir igrejas e trazer sacerdotes da Inglaterra para evangelizar seu povo. Todos os esforços de Olavo para submeter a Noruega ao rei dos reis e senhor dos senhores. Encontraram êxitos e barreiras ao ponto do santo rei ter que ficar por um tempo exilado, e ao voltar foi vítima de um conflito armado em 1030. Santo Olavo, rogai por nós. Santo Olavo, intercedei junto a Deus Pai, em nome de seu Filho amado, para que a vida, a paixão e a morte do Senhor não nos seja nunca em vão, que procuremos corresponder com prontidão os seus chamados à santidade. Levai a Deus nosso pedido de perdão pelos pecados de omissão, indiferença, e nos conceda a graça de corresponder em plenitude a todos os seus ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.